E vamos nós, aqui eu Lelê, Lelê vai aí na Broz, os meninos vão lá na frente, estamos indo para Barra do Cauípe, já tá com um bocado de tempo aí que eu não gravo vídeo né, vamos gravar um vídeozinho aqui pela primeira vez, o cara conseguir dar uma saídinha e a situação tá meio difícil viu, mas vamos dar um rolezinho aqui né, na Barra do Cauípe vamos ver se a gente acompanha os meninos, os meninos lá na frente, lá na frente vai vai Renan, o Renanzinho do Grau, vai o Meladinho, há um bocado aqui pra lá né, vamos ver se a gente consegue acompanhar eles aqui, Lelê tá na Broz do Amor, na Broz do Amor, nós saímos por último ali que eu tava abastecendo a Z né, aí nós fiquemos por trás, mas vamos eles acolá lá, vamos ali pertinho, estica o Renan aí, o Brozinho aqui anda viu, e aí e aí e aí e aí e aí E aí Vamos embora Lelê Lelê aqui no vácuo E aí passando Aí a galera aí Olha o Ramon Ramon na broche do amor Ou na broche não Na twist E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? furou afrouxa o pito afrouxa o pito afrouxa o pito para não cortar a camanha de ar vai pera ai eita tá acolhado tá acolhado é um probleminha aqui na moto do Lelê o pneu secou furou sei lá nós estamos indo aqui vamos ver se a gente dá um jeito por ali para a gente continuar a viagem e ainda rolou um zimbaço ali ainda nós estávamos parados na beira da estrada a viatura passou deu aquele velho baculejo liberaram você ainda liberaram você foi era era do Honda chegamos aqui na Cefaz pneu do Lelê continua seco encontramos uma borracharia vamos ver se ele remenda ai é não a Cefaz é uma cancela só de caminhão é e vamos nós vamos saindo aqui da borracharia aqui o amigo Lelê já remendou a moto remendou o pneu e vamos nós o aro o aro tá empenado 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 tá emenado tá empenado Vamos lá. 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 Quem anda no grau é ele, viu? Renanzinho do grau. Vamos lá. 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 Vamos lá.